Olá, humanos, pequenos e gradões! Vamos conhecer um pouco sobre os morcegos? Eles são os únicos mamíferos que voam! Dormem de cabeça pra baixo, enroladinhos nas suas asas que parecem uma capinha! Existem muitas espécies de morcegos e vocês sabem onde eles vivem? Resposta no final! Alguns se alimentam de frutos e espalham as sementes, ajudando o reflorestamento. Outros comem insetos e colaboram no controle de pragas da cidade e no campo. Eles têm um papel importante no equilíbrio ambiental. E tem os morcegos que se alimentam de sangue. Estes raramente atacam pessoas e a saliva deles pode ser usada pra fazer remédio. E aí está a resposta! Lugares sob dos riscos! Até o próximo e fabuloso Mundo do Secão! Mundo do Secão! Mundo do Secão! Também!